No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a teoria do gênero dramédia. No nosso segundo encontro, o nosso foco foi principalmente as personagens da cena, da situação que nós criamos. E agora, nesse nosso terceiro encontro, vamos fazer uma radiografia da cena que nós criamos. Primeiro, vamos pensar o conceito de cena. O que é uma cena? Uma cena pode ter dois conceitos. Tem um conceito mais usual, que é que uma cena é uma situação que acontece em um lugar. E tem um outro conceito de cena, que é do professor Robert Mackey, que uma cena não precisa acontecer em um lugar, pode acontecer em mais de um lugar. O que dá unidade para ela não é o tempo e o espaço, mas é a ação do personagem. Para simplificar, vamos ficar aqui então com esse conceito de cena, que é uma situação que acontece em um tempo, em um lugar. Falamos que toda cena é um jogo. Temos um conflito entre personagens. Personagens entram numa cena atrás de algo, conseguem ou não. Existe um jogo de poder, pode existir ou não uma troca de poder entre os personagens. E uma cena também precisa ter todo o contexto. Então, precisa ter os fatos que o público precisa para entender a história. Às vezes, nós temos uma percepção errada de que um filme bom é aquele que ninguém entende nada. Quando na verdade é o contrário. As melhores histórias, os melhores filmes, são simples. São histórias simples. Então, uma cena, a gente tem que fazer um bom equilíbrio de conflito entre personagens e exposição. É o contexto, são os fatos por trás da cena. E aí que entra o que eu chamo da teoria do marciano vendo um jogo de futebol. O que é essa teoria? Anos atrás, eu estava com os amigos assistindo um jogo de beisebol. Eu não gosto de beisebol. Eles amam. Eles estavam torcendo pra caramba. Eu estava entediado. Por que eles gostam de beisebol e eu não? Por que eles estavam torcendo e eu estava entediado? Porque eu não conheço as regras. A gente só consegue se engajar num esporte para o momento em que a gente conhece as regras. Porque a gente conhece as regras, a gente sabe o que está acontecendo. A gente tem uma perspectiva do que vai acontecer. Quem pode ganhar, quem pode perder. Quando a gente não sabe nenhuma regra, não tem como criar esse laço. E essa analogia cabe para uma história. Um público se engaja ou não numa história a partir do momento em que ele está conectado ou não ao drama dos personagens. Então a história precisa de exposição. O público precisa saber o que está acontecendo. É um bom didático. Então o que é a teoria do marciano vendo o jogo de futebol? O futebol tem várias regras. Tem os cartões, amarelo e vermelho. Tem substituição, tem tiro de meta. Tem escanteio, tem pênalti, decisão por pênalti. Tem impedimento. Já teve o chamado golden goal. Então vamos supor que o marciano chegue na terra para assistir um jogo de futebol. O que ele vai precisar saber para pelo menos começar a se interessar pelo jogo? Se a gente contar todas as regras do jogo de antemão para ele, é muita regra. Ele não vai nem entender e não vai ter tempo de processar. E se a gente não contar nenhuma regra para ele, ele vai simplesmente ver o jogo sem saber o que está acontecendo, sem uma noção de perspectiva e não vai se engajar. Então nós temos que contar o quanto antes as principais regras do jogo para ele entender. E as demais regras vamos contando aos pouquinhos enquanto elas vão acontecendo. Então, regras fundamentais do futebol. Temos dois times, um time faz um gol de um lado, outro time faz o gol do outro lado. Quem fizer mais gols ganha. Cada time tem 11 jogadores. 10 jogam com os pés principalmente para fazer um gol. E temos um goleiro que atua principalmente com as mãos para impedir o gol. Temos 90 minutos de jogo e um árbitro que vai ver se as regras estão sendo seguidas ou não. Essas são as regras fundamentais para ele começar a se engajar com o jogo. Como eu falei, e as demais, conforme vão acontecendo, vamos explicando ou não, se não acontecerem. Vamos trazer essa analogia para uma história. O que o público tem que saber de antemão? Nós não temos uma regra numa história. Ah, o público tem que saber tanto. Cada história é uma história. Cada história tem a sua necessidade. Por isso, então, um bom caminho é justamente a analogia com o jogo de futebol. Quais são as regras, quais são os fatos? Qual é o contexto fundamental para o público começar, então, a se engajar com a história? Foi todo o contexto que nós comentamos aqui no encontro passado. Bruno é um ator famoso que sofreu um acidente de carro e está em coma. Pode acordar ou não a qualquer momento. E quando ele acordar, ele vai precisar estar em volta de pessoas que têm carinho com ele para sua recuperação. Temos um problema. Sua namorada, Ana, que é uma jovem atriz, está no meio de uma filmagem e vai ter que viajar, ficar duas semanas fora. Como o Bruno precisa ficar cercado de alguém que tenha carinho com ele, então, Ana chamou Denise, que é a ex-esposa do Bruno. Eles foram um casal muito badalado da televisão brasileira na nossa história pregressa, no passado da cena, para, então, ficar com ele, para, no caso dele, acordar, alguém que está com carinho, alguém com quem ele tem carinho, ou ela tem carinho, eles possam ficar juntos na recuperação. Então, a cena começa no momento em que Denise entra na casa e Ana está saindo para viajar. Todo esse contexto tem que estar claro nesta cena. Esse contexto tem que estar claro para o público saber o que está acontecendo e poder projetar o que vai acontecer no final, como nós passamos no nosso encontro passado. Exposição posta, conflito. Toda cena, como eu falei, é um jogo. Se é um jogo, os personagens são jogadores, algo está em jogo, temos conflito. Uma boa forma de a gente deixar claro o conflito da cena é a gente pensar nas três perguntinhas do David Mamet. David Mamet, um famoso roteirista, dramaturgo americano, e tem um livro chamado Bambi vs. Godzilla, onde ele coloca essas três perguntas. Quais são as três perguntas que uma cena tem que responder? Quem quer o quê de quem? É a primeira pergunta. O que acontece se não conseguir? É a segunda pergunta. E por que a cena acontece agora? É a nossa terceira pergunta. Vamos focar no conflito entre Denise e Virginia, que é o conflito mais saliente da cena. Quem quer o quê de quem? Denise quer ficar na casa para ajudar Ana e Bruno. Só que Virginia não quer Denise ficar na casa. Vamos para a segunda pergunta. O que acontece se não conseguirem? Denise, se não ficar na casa, não vai poder ajudar Ana e Bruno. Agora, se Denise ficar na casa, Virginia acredita que ela pode tomar o namorado da sua filha. E por que a cena acontece agora? Nossa terceira pergunta. Justamente porque Ana está indo viajar agora. Denise está chegando agora. E temos, então, Denise e Virginia vão ter que lidar de alguma forma. Essa pergunta por que agora é importante, porque toda cena tem que ter alguma urgência. Se é um conflito que vai se resolver em um ano, não tem dramaticidade. Então, a gente tem que pensar sempre em alguma urgência na cena, justamente para ter uma dramaticidade e os personagens terem algo a perder. Chegamos neste ponto aqui. Temos uma cena que tem todo um contexto, tem backstory, sabemos tudo sobre os personagens e tem os conflitos bem desenhadinhos. Temos uma cena completa. Como é que nós chegamos até aqui? A partir daquela primeira ideia, como fazer uma história de união apesar das adversidades, como é que nós chegamos nesta proposta? Não é um caminho linear. A gente bola, erra, pensa, resolve os problemas. Então, vamos lá. Na nossa primeira versão da história, tínhamos um desenho diferente de personagens. Tínhamos em cena Denise, Ana, como temos agora. Só que não existia a Virginia. Tínhamos o Bruno, o próprio Bruno, que não aparece mais na cena. E a cena, sim, ela tinha conflito, que se dava principalmente entre Denise e Ana. A gente entendia pelo conflito da cena que a Ana chamava Denise um tanto a contragosto. Na verdade, ela não queria ela lá. A cena tinha os elementos. Tinha conflito, tinha exposição, tudo ok. Qual era o grande problema dessa cena? Não tinha humor. A cena não tinha graça. Estamos fazendo uma dramédia. Não basta o drama. Temos que ter o humor. Então, aí entra toda a importância da técnica. Quando nós temos a técnica da dramaturgia, a gente consegue escrever uma cena, enxergar onde estão os problemas, onde estão os nossos erros. E daí, com um certo empenho, nós conseguimos corrigi-los ou não. Qual que é a técnica que ajudou muito a ter um segundo tratamento, uma segunda versão da história? Conhecer os oito personagens do humor. Uma vez que nós não tínhamos humor na cena, talvez nós não tínhamos aquelas personalidades em jogo. Pensamos, né? Quais personagens do humor cabem nessa cena? Aí, então, veio esse desenho em que Ana é aquela personagem que pode ser materialista ou ingênua. Virgínia é a personagem perversa. E a Denise é a personagem sensata e racional. A partir daí, então, tivemos um segundo tratamento. Já, então, com um bom equilíbrio de drama e humor. A primeira parte da cena é uma cena mais dramática e, com a entrada da Virgínia, ela vai ganhando, então, os seus contornos cômicos e vamos tendo, então, aquele equilíbrio entre o drama e a comédia da Dramédia. O segundo tratamento pronto, fizemos a nossa reunião criativa entre os profissionais que estão atuando aqui no projeto. Então, aquela reunião onde estavam. Direção, produção, assistência de direção, fotografia, arte. E aí, ideias também foram surgindo. A história foi tendo ajustes. Entre as piadas maldosas que a Virgínia vai fazer, uma está relacionada a um trabalho que a Denise fez no teatro. E a sugestão, então, veio da direção usar a Medéia. Virgínia precisava ter uma entrada cômica em cena até para preparar o público para a virada. Estamos vendo uma cena mais dramática e agora temos uma cena cômica. Então, a ideia foi ela tropeçar nas malas que nós comentamos. Essa ideia veio da assistência de direção. Então, a gente vê como o processo criativo é colaborativo. Num roteiro, o roteirista não deixa tudo fechado. Um dos trabalhos do roteirista é justamente instigar a imaginação dos outros profissionais. Depois do roteiro, vai trabalhar fotografia, arte, som, direção. Tem toda a parte de elenco. Não é só de tal que os outros vão fazer, mas é deixar pontas abertas para que todo mundo use a sua imaginação da melhor forma possível para esse trabalho ser realmente colaborativo. Foi realmente o que nós pensamos em fazer aqui. Então, acho que esse foi o nosso último encontro para falar sobre roteiro. Espero que tenham gostado. E vamos ver agora como é que essa cena será filmada até mais. Olá, turma. Esse foi o nosso episódio do programa Por Dentro da Cena. Espero que tenham gostado. E fica aqui uma pergunta. Quem quiser responder nos comentários, convidar um amigo ou uma amiga para participar, vamos lá. Toda comédia vai gerar em torno de oito personagens ou oito arquétipos. Se a gente pensar uma sitcom famosa como The Office, você sabe dizer qual desses arquétipos é o Michael Scott? Qual é a Pam? Qual é o Kevin? Qual é o Dwight? Qual é a Angela? Qual é o Jim? Então é isso aí, turma. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e seja mais um membro do nosso clube de assinantes. Até mais. Tchau. 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 Tchau.